O Tribunal da Terceira Região lançou um edital para concurso público em Mato Grosso do Sul e São Paulo. Agora sim, a Isabela Duarte chega aí trazendo as informações. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região publicou nesta segunda-feira o edital de abertura de inscrições para concurso público destinado a cargos dos quadros permanentes do TRF3 e das sessões judiciais. Em Mato Grosso do Sul, as vagas são de analista judiciário para área judiciária e diversas outras especialidades, como contadoria, enfermagem e engenharia. A remuneração inicial do cargo é de R$ 13 mil. Para os cargos de técnico judiciário, as vagas são para as especialidades agente de polícia judicial, edificações, enfermagem, informática e segurança do trabalho. A remuneração inicial é de R$ 8 mil. E conforme o edital, as inscrições devem ser realizadas pelo site da Fundação Funesp a partir do dia 12 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 115 para os cargos de analista judiciário e de R$ 105 para técnico judiciário. A aplicação das provas está prevista para o dia 8 de outubro deste ano. A taxa de inscrição é de R$ 10 mil.